Bata 240 gramas de manteiga derretida com 400 gramas de açúcar mascavado. Acrescente 2 ovos e bata novamente. Adicione ainda 1 colher de sobremesa de extrato de baunilha, 200 gramas de farinha de trigo, com uma pitada de sal e 70 gramas de cacau. Envolva 100 gramas de amêndoa torrada e picada e 100 gramas de figos secos picados. Verta a massa para um tabuleiro forrado com papel gestal e untado com manteiga. Leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por 25 minutos. Acompanhe com uma bola de gelado de nata e raspas de laranja.